Todos os dias é um entra e sai nos postos de saúde. Algumas pessoas vêm até as unidades para verificar um problema de emergência. Já outras procuram o serviço para agendar uma consulta. Só que na maioria dos casos, esses procedimentos são agendados um ou até dois meses depois do pedido. Com esse tempo todo de espera, muitas pessoas acabam não comparecendo no dia marcado. E isso, além de tirar a vaga de outro paciente, ainda acaba causando prejuízos para o Sistema Único de Saúde. Só aqui em Tubarão, as ausências implicam num gasto de mais de 80 mil reais por mês. Uma consulta sendo paga para atender essas pessoas e aí acabou minerando o município. Nós fizemos um levantamento que mais ou menos por mês nós temos aí em torno de 80, 90 mil reais despendidos desnecessariamente por essa questão. Segundo o gerente regional de saúde de Tubarão, as faltas são mais frequentes em consultas com especialistas. As consultas com endocrinologia, umas consultas às vezes com cardiologia, que não são aqueles pacientes urgentes e às vezes demoram um pouco para ser agendado, três, quatro, cinco meses, para que ele possa fazer a sua consulta. Então às vezes acaba esquecendo ou acaba tratando com um clínico ou acaba indo agora no consultório particular e às vezes acaba se esquecendo de comunicar à Secretaria de Saúde, à gerência regional ou às vezes o próprio hospital para reagendar ou dizer que já realizou o procedimento. O problema maior está ligado justamente ao esquecimento da população em relação às consultas agendadas. Por isso a Prefeitura de Tubarão estuda uma forma de criar um mecanismo que avise os pacientes das consultas marcadas. Criar um sistema informatizado aqui na Prefeitura e principalmente começar a entrar em contato com essas pessoas em alguns momentos ou disparar algum SMS, uma mensagem, para que essas pessoas lembrem das consultas. Porque a falta delas nas consultas onera o município. Outra forma de evitar o problema, de acordo com o Vicente, é trabalhar a conscientização das pessoas. Assim, aqueles que não puderem comparecer a uma consulta podem avisar a unidade de saúde e outra pessoa poderá ser atendida. É da responsabilidade também que os pacientes e os familiares têm de comunicar para que a gente possa reagendar até para que ele não tenha esse prejuízo quando falte ou que ele comunique quando ele já realizou o exame ou se no momento ele não pode realizar porque às vezes ele tem outros problemas de saúde, está internado. Só alguém da família comunicar para que a gente possa dar essa oportunidade daquele exame agendado ou aquela consulta, dar oportunidade para que outra pessoa realize.